Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. 1º de março estreia Sobrenatural A Última Chave. Assombrada por memórias antigas, a médium Elise Rayner volta a casa onde cresceu para encarar velhos demônios e abre a porta para segredos sombrios. Karate Kid A Hora da Verdade Perseguidos pelos valentões da escola, Daniel Larusso conhece um mestre das artes marciais e acaba aprendendo muito mais do que defesa pessoal. Karate Kid 2 A Hora da Verdade continua. Daniel Larusso acompanha o Sr. Miyagi em uma viagem a Okinawa onde o mestre visita o pai agonizante e reencontra um antigo amor. E aí, está curtindo o vídeo e as novidades do mês da Netflix? Então me ajuda aí e se inscreva aqui no canal. Dá aquela força para a gente para poder ajudar com o crescimento do canal e não esqueça de ativar o sininho. Valeu demais pela força pessoal! Karate Kid 3 O Desafio Final Daniel Larusso e o Sr. Miyagi têm que se defender de um antigo rival, o sinistro mestre do Cobra Kai que eles derrotaram anos antes. Notorious Big A Lenda do Hip Hop Com filmagens raras e entrevistas aprofundadas, esse documentário lança um novo olhar sobre um dos maiores e mais influentes rappers de todos os tempos. E teatro alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueçam de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. Transcrição e Legendas Pedro Negri